Não era. Era ele que pôs na cabeça dele que ele queria ter um negócio grande. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo com Rafael Freitas. Bom, pessoal, vou contar pra vocês hoje uma história extremamente engraçada, extremamente cômica, e uma história que vai trazer muito aprendizado de vida pra gente. Eu tava no consultório, Medicina Primária, Medicina do Postinho, né? O lugar onde a maioria dos brasileiros vão quando tem algum probleminha. E tô lá, tô atendendo vários pacientes, e chegou esse cara, por volta dos seus 45 anos, cara muito assim, sabe aquela pessoa, não tô falando do paciente, falando da pessoa. Sabe aquela pessoa pesada, aquela pessoa que manhosa, vitimismo, e aquela coisa. É um paciente pesado, eu sempre falo assim, é um paciente de uma consulta difícil, né? Esse paciente chegou, ah, doutor, eu vim aqui porque eu preciso aumentar o meu amigo. Aí eu, geralmente aqui, anotando, né? Aumentar o meu amigo. Aí eu parei, olhei pra ele, falei, aumentar o amigo? No fundo eu entendi, mas eu fiz de bobo porque, né? Aí ele falou assim, é, eu preciso dar uma aumentada nele porque é muito pequeno, doutor, eu não sei mais o que que eu faço. Aí eu virei pra ele e falei assim, escuta, mas você já tentou fazer alguma coisa? Ele falou, já tentei várias coisas, aí eu já comecei, já arrepiei todinho os cabelos do corpo, né? Gente, a pessoa quer aumentar o tamanho do órgão dela, né? Né? A lá de baixo. Como é que você já tentou várias coisas? Quer dizer, que coisas que são essas? Eu tive que perguntar pra saber que risco que esse homem correu, se machucou, se teve alguma coisa ali. E também, pra orientar ele a não fazer novamente. Aí, ele começou a falar, não, eu já prendi um peso na parte de fora do corinho e um peso pra ficar puxando pra baixo, mas dói demais. Falei, pelo amor de Deus, onde você viu isso? Ah, um fulano falou pra Cicrano, Beltrano. Começa a vir assim, né? Fulano, fulano, fulano. Pelo amor de Deus, não faça mais isso. Ah, usei grampo, usei não sei o que. Ah, eu não sei. Não, um monte de coisa que ele falou que tinha feito que eu nem sabia que a criatividade do ser humano podia ir até aquele momento. Aí, eu virei pra ele e falei assim, escuta, qual que é a motivação? Por que que você quer aumentar isso daí? Aí, ele virou pra mim e falou assim, ah, por que que eu quero aumentar? Daí, ele se sentiu ofendido com a pergunta. É, por que que eu quero aumentar? Qual que é o tamanho do seu? Qual que é o tamanho do seu, pra começar a conversa? Aí, eu olhei pra ele e falei, ah, ele falou assim, qual que é o tamanho do seu? É óbvio que eu não falei, pra não deixá-lo mais desesperado ainda, né? Aí, eu peguei e falei assim, não, o meu é, pra mim, tá normal. Pra mim, tá ótimo, não quero melhorar, não quero aumentar nem diminuir, o meu tá bom. Ele falou, pois é, pra mim tá ruim. Falei, não, eu não tô falando, não tô criticando a vontade sua, a gente sempre tem que melhorar o corpo. Gente, mulher, às vezes, tem a mama pequena, tem que aumentar. A pessoa tem pálpebra caída, quer aumentar a pálpebra, quer esticar o rosto. Você tem que fazer aquilo que você se sente melhor, ponto final, eu sou dessa opinião. Só que eu queria ajudar ele a descobrir realmente a motivação dele fazer aquilo, né? Aí, ele pegou e falou assim, falou, minha mulher não reclama, nunca reclamou, namorada minha nunca reclamou. Só que eu não gosto, eu queria ter meu pênis ao grande, grosso, eu queria, isso é pra me satisfazer. Aí, eu virei pra ele e falei assim, escuta, mas existem soluções pra isso? Existem. Você precisa procurar um urologista ou algum cirurgião plástico especializado em parte íntima. Só que isso vai te custar muita grana, muito dinheiro. E é uma cirurgia extremamente delicada, complexa, vai doer muito, pós-operatório não é fácil. Existem riscos, você quer correr todos esses riscos? Pra você, não? Aí, ele virou a pessoa e falou, é, não sei. Gente, era um paciente carente, não era um paciente que tinha dinheiro. Como é que você vai virar pra um paciente carente, mandar ele procurar um médico numa cirurgia que vai custar 20, 30 mil reais? Não pode. Aí, já vem a sabedoria do profissional. Aí, já vem o teu entendimento, a tua empatia. Então, eu quis esmiuçar a motivação dele de querer aumentar a parte de baixo, pra talvez trabalhar essa queixa dele, trabalhar essa causa, trabalhar essa vontade, pra ele descobrir que aquilo ali não era muito preciso, não era muito necessário. E aí, eu falei pra ele, falei assim, olha, essa cirurgia é muito cara, o pós-operatório. Comecei a dar, trabalhar as desvantagens com ele. Você pode até discordar de mim. Você, ah, mas o médico tem que ser neutro na consulta, ele tem que ser... Eu não sou assim. Eu não sou, eu faço o melhor pro paciente. Naquele paciente ali, eu trabalhei mais as desvantagens dessa cirurgia. Porque senão ele ia sair frustrado do meu consultório. Senão ele ia querer vender a casa, querer vender o carro, querer pôr a família dele, talvez até em problema financeiro, pra poder satisfazer uma coisa pra ele, que era dele. Não era a mulher que reclamava. Não era. Era ele que pôs na cabeça dele que ele queria ter um negócio grande. Aí vai conversando, 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 conversando. E ele me perguntou umas duas vezes o tamanho do meu. Lógico que eu não falei, né? Aí ele pegou e falou assim, ah, você quer saber de uma coisa? Eu sou viciado em pornografia. Eu sou viciado. Desde adolescente eu gosto de ver revista. Hoje eu vejo filme. E eu queria ter o amigo igual do tamanho daqueles caras lá da televisão, da revista. Aí eu cheguei, chegou no ponto que eu queria. Eu virei pra ele e falei assim, escuta, qual que é o tamanho do seu? Aí ele me falou. Não era, gente, um tamanho muito pequeno. Não era muito pequeno. Não era. Era um tamanho normal. Acho que tamanho dentro da média brasileira. Só que eu não ia falar pra ele que eu tava acima da média. Gente, olha que desgraceira que tá virando esse vídeo de intimidade minha. Mas eu não ia falar pra ele que eu era acima da média. Eu peguei e falei pra ele assim, falei, não. O meu tamanho é mais ou menos o tamanho do senhor. Não é diferente. Falei, meu amigo, quem trabalha em filme pornô, quem trabalha em revista, esse povo é tudo super dotado. Eles são fora do normal. Eles não são normais. O comum é essa média sua aí. É a minha média, não é. Aqueles são anormais. Aí ele virou pra mim assim, mas será? Eu falei, é. Pensei, agora vai pedir pra ver o meu, né? Pra ver se realmente... Falei, não. Falei, Deus, graças a Deus, ele não pediu. Falei, não. O meu é mais ou menos o seu tamanho, do meu pai, do meu irmão. É assim. É lógico que o ator pornô, eles vão colocar um cara do negócio desse tamanho pra fazer marketing, pra chamar atenção no vídeo, pra dar o T nas pessoas. Mas aqui não. A nossa realidade é diferente daquele ator lá pornô. Você acha que uma mulher daquele ator pornô é feliz em casa? Não é. Aí eu fui conversando com ele, conversando com ele. Eu não... A princípio, eu pensei que ia ser em vão. Porque ele tava tão decidido. Gente, eu virei a cabeça do homem. Ele falou, ah, mas então eu vou largar a mão disso. Eu falei, mas eu acho... Tirando o médico agora, falando como amigo, falando como filho, sobrinho. Larga a mão disso. Tá ótimo. Sua esposa não reclama. Não é tão pequeno. E tá ótimo. E aí ele ficou, 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 ficou. Eu já fiquei angustiado também, que eu tinha que pôr ele pra fora pra chamar outro paciente. Eu falei assim, olha, mas assim, se quiser aumentar, pode aumentar um pouquinho. Também não vai sair, gente, você aí de casa. Ah, Rafael, eu tenho 14. Também não vai de 14 pra 25. Não acontece isso. Você vai aumentar alguns poucos centímetros. Você pode aumentar um pouco a envergadura. Rafael, mas como é que eu faço isso? Existem alguns profissionais no Brasil, urologistas, outros cirurgiões plásticos especializados em cirurgia íntima que fazem esse tipo de cirurgia. É caro. Você tem que ir lá, marcar consulta, ver quanto que vai ficar. Existem esses tipos de profissionais. Então, muita gente acha que não existe. Existe, existem sim. Mas tem que ver qualquer motivação. Há necessidade realmente disso? Não é uma coisa que você pôs na tua cabeça e fica martelando isso na sua cabeça? É, vamos tomar cuidado, gente. Porque muitas vezes não é o que você quer. É o que você pôs na tua cabeça, é o que você quer, né? E não é. Aí esse paciente foi embora da consulta, feliz da vida, aliviado, né? Não vi, não pediu pra ver o meu e ele achou que o meu era do tamanho dele. Foi embora feliz da vida, né? Porque eu penso assim. Ele deve ter pensado, nossa, mas se o meu é do tamanho do doutor, tá ótimo, né? Porque eles valorizam muito a gente. Pronto. Vai saber se é verdade? Não vai saber. Acabou. Foi embora. E se for ver esse vídeo, né? Não, eu acho que não vai ver. Mas se ver o vídeo, vai descobrir que eu menti pra ele lá em relação aos tamanhos. Mas a média brasileira é a média dele. Só o meu que é diferente do dele. Mas a média brasileira é aquele tamanho lá. E daí, vem a reflexão do vídeo. Você tá insatisfeito com alguma parte do teu corpo? Nariz, perna, seios, orelha, né? Boca. Só você pode entender algo que você tem que você não gosta. É só você quem pode entender isso. Ah, Rafael, eu não gosto do meu nariz. Eu não gosto do meu olho. Eu não gosto da minha sobrancelha. E aí, muita gente critica. Nossa, mas você tem um rosto perfeito. Mas você não consegue ver esse rosto perfeito. E aqui, trabalha a distorção, que eu já falei em alguns vídeos anteriores. Você distorce o teu rosto. Então, se você tem um nariz um pouco maior, você olha no espelho, o teu cérebro, ele fica só no nariz. Então, você acha que você só tem um nariz feio. Não, mas quando você junta tudo, entra numa harmonia bonita. Rafael, mas eu sou feio. Rafael, mas você precisa encontrar o teu equilíbrio. Teu equilíbrio. Aquele homem precisou ir num consultório médico, ter a sorte de ter um médico com paciência lá, pra trazer ele de volta pro equilíbrio dele. Qual que é o equilíbrio que você precisa hoje? Fazer sexo quatro vezes por dia? Então, você precisa descobrir qual que é essa característica que você não tá satisfeito com ela, ou satisfeita, satisfeito com ela, e ver se vale a pena você ficar insatisfeito, porque tem alguma solução fácil pra isso, ou não tem solução, ou a solução é muito difícil. E aí, você vai trazer, mas qual que é a motivação de eu melhorar isso? É pra satisfazer uma pessoa? Meu marido, meu namorado, minha namorada? Vale a pena realmente você mudar alguma coisa em você por causa de uma pessoa? É só você quem pode dar essa resposta. E se você reflete, e se você traz um autoconhecimento mais aflorado, muitas vezes você percebe que isso é besteira. Você não precisa ficar desesperado pra mudar as coisas. E se for muito importante, procure profissionais bem gabaritados, de preferência por indicação de alguém que você confia, pra ir lá e fazer uma coisa segura, não fazer uma coisa a Deus dará. O que é que eu noto? Muita gente, por exemplo, tem muita vontade de fazer uma cirurgia plástica. Aí pega qualquer médico pra fazer essa cirurgia plástica, porque o cara é mais barateiro, porque o cara divide em 12 vezes. Toma cuidado, toma muito cuidado. Principalmente procedimentos estéticos. Você tem que pegar um cara que sabe, que estuda harmonia, um cara que sabe, que estudou, que fez boas escolas de formação. De preferência, por indicação de alguém que você conhece e confia. Existe uma pesquisa, não consigo indicar pra vocês de onde que veio, eu sei que existe essa pesquisa. Se você é amigo de um médico, você ganha alguns anos na sua expectativa de vida, justamente por isso. Porque hoje a indicação de um amigo médico pra outro médico vale muito dinheiro. Vale muito. Por quê? Porque você não sabe. Rafael, eu não conheço nenhum médico, eu tenho que ir num cardiologista. Aí você vai com o plano e indica que às vezes não é bom. Você vai num que você vê na porta da esquina e você... Agora, se tem um médico que você conhece, não, vai no Dr. Frederico Nacrute lá em Goiânia. Aí você sabe que você tá nos melhores cardiologistas de Goiânia. Olha, cirurgia plástica em Curitiba, vai na Dra. Giovana Romano ou no Dr. Júlio Wilson Fernandes. Pronto, você já tá nos melhores médicos de cirurgia plástica lá de Goiânia, de Curitiba. Ah, Rafael, eu preciso de um pediatra em Jatai. Dr. Bruno Ferreira Borges. É um pediatra fenomenal que eu conheço, que eu indico de mão, de olhos fechados. Então nós temos... Ah, eu preciso de um neurocirurgião em São Paulo. Dr. Júlio Pereira. Vocês entendem o tanto que o negócio é tranquilo? Se você conhece os médicos, se você tem alguém pra indicar, você vai mais tranquilo, porque o cara não vai te passar a perna, o cara vai te dar um excelente atendimento. Infelizmente, é assim. Então, se quer fazer alguma coisa, um procedimento estético, Presidente Prudente, Dr. Murilo Peretti, um dos melhores dermatologistas que tem no estado de São Paulo, lá em Presidente Prudente, Murilo Peretti. Então existem profissionais muito bons, que se você vai por indicação de alguém que você confia, numa pessoa boa, resolveu metade do teu problema. Metade do teu problema. Porque, gente, pessoas de mau caráter têm qualquer profissão. Têm qualquer profissão. Eu sou apaixonado pela polícia militar, mas existem alguns policiais militares que ferem os princípios da polícia militar. Existem alguns médicos, alguns juízes, alguns promotores, existem pessoas que não prestam. E pessoas que não prestam estão em várias profissões. Então tem que tomar cuidado com isso. Tá bom? Gente, obrigado pela companhia. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar as notificações e se cuidarem ao máximo, tá bom? Um grande abraço. Se cuide!